Casar não é escolher uma mulher, é abrir mão de todas as outras. Então, já parte desse princípio. E quando você escolhe amar, ser fiel se torna um prazer e não um peso. Exatamente, com certeza. Agora, quando você fica esperando o sentimento do amor, ser fiel se torna um peso.